Atividade de número 11. Racionaliza os seguintes denominadores das frações algébricas, utilizando para isso o segundo método. Vamos lá na letra A. Então, vamos fazer agora que essa questão de número 11 é a letra A. Nós temos aqui 1 dividido por raiz de 5 mais raiz de 2, o que você vai fazer primeiro? Primeiro você vai repetir essa fração certinho, do jeitinho que está aqui, ó. Ó, tá vendo que eu repeti? Agora, isso aqui vai multiplicar, olha só, presta atenção, vai multiplicar uma fração. Que fração é essa? Essa fração, pessoal, vai ser o denominador através do conjugado, ou seja, você vai fazer o conjugado do denominador. O que que é, Tia Bel, o conjugado do denominador? É você pegar isso aqui e inverter o sinal, só isso. Se aqui é mais, você vai copiar isso aqui menos. Agora, se fosse menos, você inverteria pra mais. Então, vai ficar assim, ó, raiz de 5 menos raiz de 2, aqui embaixo também, raiz de 5 menos raiz de 2, certinho? Entendeu? Repete a fração, multiplica vezes uma nova fração que vai ser formada através do conjugado do denominador, que é o que eu fiz aqui. Agora, gente, vocês vão multiplicar, ó, numerador com numerador e denominador com denominador, tá? Vocês vão multiplicar o 1 vezes raiz de 5 menos raiz de 2, que dá raiz de 5 menos raiz de 2, por quê? Todo 1 multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, o 1 multiplicou isso aqui, vai dar isso aqui, tá? Dividido por... Agora, vocês vão multiplicar esse montante aqui, ó, vezes esse montante aqui. O que que acontece? Todas as vezes que vocês multiplicarem, é... Dois termos, tá? Dois termos, um somando e o outro subtraindo. Olha só, esses dois termos, vocês concordam que eles seriam iguais se não fosse o sinal? Certo? Aqui, ó, raiz de 5 mais raiz de 2 vezes raiz de 5 menos raiz de 2. É tão simples que esse raiz de 5, você coloca ele aqui, elevado ao quadrado, tá? Menos... Aí, você pega o raiz de 2, também elevado ao quadrado. Certinho? Viu só como é fácil? Isso aqui, gente, na verdade, é uma regra dos produtos notáveis, tá? Então, eu não vou voltar lá em produtos notáveis. Existe uma regra quando eu tenho, né, a multiplicação de dois termos, né? E a diferença deles é só pelo sinal, você aplica isso aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Aqui em cima, você repete igual está, raiz de 5 menos raiz de 2. E embaixo, Isabel, o que que eu faço? Olha como é simples isso daqui, tá? Como é simples. 5... Ô, gente, eu esqueci de colocar a raiz, tá? Vocês me desculpem, eu não vou refazer o vídeo por causa disso, não. Tem uma raiz aqui, tá? Raiz de 5 elevado ao quadrado é... Colocar o quadrado no radicando, fica 5 ao quadrado 25. E raiz de 25 é 5. Então, quando vocês depararem com essa situação aqui, corta a raiz, corta o quadrado, sobrou 5. Menos, corta a raiz, corta o quadrado, sobrou 2. Agora, vamos ver como vai ficar a resposta final aqui, ó. Basta você repetir. Raiz de 5 menos raiz de 2, dividido por 5 menos 2, 3. Viu só? Terminamos a letra A. A letra B. É 2 dividido por raiz quadrada de 3 menos 1. O que que a gente faz? Repete a fração. Raiz de 3 menos 1, que multiplica. Aí, aqui, você faz o conjugado, tá? Conjugado de raiz de 3 menos 1, vai ficar raiz de 3 mais 1, sobre raiz de 3 mais 1. Formei uma fraçãozinha, agora eu vou multiplicar esse vezes e esse vezes, tá bom? Aí, vai ficar assim, ó. 2 que multiplica raiz de 3 mais 1, vai ficar 2 que multiplica raiz de 3 mais 1, dessa forma. Ó, certinho? Dividido por... Agora, pra mim multiplicar isso daqui, ó, é semelhante ao que eu falei pra vocês. Raiz de 3 vezes raiz de 3, vai ficar raiz de 3 ao quadrado, certo? Menos, que lembra de produtos notáveis, né? Menos 1 ao quadrado, certinho? Fica desse jeito aqui. Agora, eu vou fazer assim, ó. Vou repetir o que tá aqui em cima. 2 raiz de 3 mais 1, dividido por... Aqui embaixo, ó, raiz de 3 ao quadrado, corta a raiz, corta o quadrado, fica 3. Menos 1 ao quadrado é 1, certo? Ok. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou repetir o que está aqui em cima e vou resolver essa parte aqui de baixo. 2 raiz quadrada de 3 mais 1, entre parênteses, dividido por 3 menos 1, 2, certo? Então, ficou assim, tá? Agora, basta você dividir aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Então, posso cortar aqui. A resposta final, gente, vai ser raiz de 3 mais 1. A resposta final, terminamos a letra B. Vamos fazer agora a letra C? Mesma coisa, ó. Coloca, repete raiz de 2 sobre raiz de 3 mais raiz de 2. Você repete primeiro, multiplica vezes o conjugado disso aqui. Lembra que que é conjugado? Lembra, tia Bel, é só fazer raiz de 3 menos raiz de 2 e formar uma fração. Aí, coloca em cima e coloca embaixo do mesmo jeitinho, certo? Isso aqui, gente, é uma coisa automática, né? Você acostuma sempre, vai resolvendo da mesma maneira. Aqui, multiplica aqui e multiplica aqui. Por isso que na matemática é bom fazer bastante exercício, você treina seu automático, né? Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Nesse caso aqui, eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, tá? Aí, você vai fazer assim, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 3. Lembra, gente, raízes de mesmos índices, você pode conservar uma raiz só e multiplicar os radicandos, né? Então, vai ficar raiz de 6, porque 2 vezes 3 é 6. Aí, vai, multiplicou vezes esse, agora, vezes o raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4, né? Conserva a raiz e faz 2 vezes 2, 4. Olha, pessoal, só lembrando uma coisa. Pra mim, multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 3 menos raiz de 2, eu faço duas multiplicações. Eu faço por esse e depois eu faço por esse. Foi o que eu fiz aqui, tá? Primeiro, eu multipliquei raiz de 2 vezes raiz de 3, que deu raiz de 6. Depois, eu multipliquei raiz de 2 vezes raiz de 2, que deu raiz de 4. Dividido por... Agora, aqui, lembra do esquema dos produtos notáveis? Raiz de 3 com raiz de 3, fica raiz de 3 ao quadrado. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado. Certinho? Agora, olha só o que eu vou fazer aqui. Raiz de 6 continua raiz de 6, menos raiz quadrada de 4, é 2. Sobre... Aqui, corto o quadrado, fica 3, menos... Corto o quadrado e a raiz, fica 2. Certinho? Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou conservar o que está aqui em cima, fazer 3 menos 2, 1. Vai ficar raiz de 6, menos 2, dividido por 1. Todo número dividido por 1, não é ele mesmo? Então, a resposta final é raiz de 6, menos 2. Ok? Vamos fazer agora a letra D. Primeiro, a gente vai conservar raiz de A sobre raiz de A menos 1, vezes o conjugado do denominador, tá? Não esquece que o conjugado é só inverter o sinal. Então, vai ficar raiz de A mais 1. Raiz de A mais 1 sobre raiz de A mais 1. Certo? Agora, é hora da multiplicação. Numerador com numerador, denominador com denominador, certinho? Então, vamos lá. Aí, vai ficar assim. Raiz de A vezes raiz de A, fica raiz de A ao quadrado. Ó. Raiz de A ao quadrado, certo? Agora, raiz de A vezes 1, raiz de A, tá? Lembra que aqui é propriedade distributiva. Raiz de A multiplica vezes raiz de A, e depois raiz de A multiplica vezes 1. Agora aqui, produtos notáveis. Raiz de A vezes raiz de A. Raiz de A ao quadrado, menos 1 vezes 1, fica 1 ao quadrado. Certinho? E agora, o que a gente vai fazer? Ó, raiz de A ao quadrado, eu posso cortar a raiz, cortar o quadrado, fica só A. Mais o raiz de A, continua raiz de A. Certo? E embaixo, tia Bel, ó. Raiz de A ao quadrado, corta a raiz, corta o quadrado, fica A. Menos 1 ao quadrado, 1. Certo? Essa aqui é a resposta final, tá bom? Agora, nós vamos para a letra E. Primeiro, vamos repetir, né? 1 mais raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3. Certo? Repetir. Agora, multiplicado vezes o conjugado disso aqui. Vai ficar 2 menos raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3. Certinho? E agora? Multiplica esse com esse e esse com esse. Gente, lembrando que aqui é propriedade distributiva, ó. O 1 vai multiplicar o 2 e depois vai multiplicar o raiz de 3. Vamos lá? 1 vezes 2, 2. 1 vezes menos raiz de 3, vai ficar menos raiz de 3. Agora, raiz de 3 vezes 2 vai ficar mais 2 raiz de 3. Muito bem, mais 2 raiz de 3. Agora, raiz de 3 vezes menos raiz de 3 vai ficar menos raiz de 3 ao quadrado, certo? Tudo dividido. Aqui embaixo, produtos notáveis. 2 vezes 2 é 4, né? Se você já quiser colocar 4, você coloca 4. Fica já bem mais fácil. Menos raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3, fica raiz de 3 ao quadrado, certo? Vamos continuar aqui, tá bom? Agora, o que que eu posso fazer aqui agora? Vocês pararam pra pensar? Você pode fazer o seguinte. Olha só, eu vou colocar aqui, ó. 2, eu vou fazer por detalhe. 2, menos, menos raiz de 3, mais 2 raiz de 3, se você quiser fazer direto, você já pode. Porque aqui, gente, vale 1, ó. Menos 1 raiz de 3, mais 2 raiz de 3, vai dar mais raiz de 3, né? Então, vou colocar aqui, ó, mais raiz de 3. Já vamos fazer direto, né? Agora, menos raiz de 3 ao quadrado. Corta a raiz, corta o quadrado e coloco 3. Cuidado com o sinal aqui, tá? Que ele tá de fora e não interfere aqui, não. Esse sinal só interferiria se ele tivesse aqui dentro do parênteses, que aí ficaria positivo. Mas não é o caso, tá? Então, vai ficar assim. Dividido por 4, menos raiz de 3 ao quadrado. Corta a raiz, corta o quadrado, fica o 3. Agora, raiz de 3. 2 menos 3, fica menos 1, né? Raiz de 3 menos 1 sobre 4 menos 3, 1, ok? Finalizando todo o número dividido por 1 ele mesmo, a resposta final, raiz de 3 menos 1 na letra E, tá bom? Agora, a gente vai fazer a última dessa aqui, tá? Vamos repetir aqui, raiz de 5 mais raiz de 2 sobre raiz de 5 menos raiz de 2, vezes o conjugado, tá? Conjugado, lembra, é só inverter o sinal. Fica raiz de 5 mais raiz de 2 em cima e embaixo também. Entendeu, né? Sempre muita atenção nesses cálculos de racionalização. Agora, vou multiplicar, ó, numerador vezes numerador. Propriedade, gente, distributiva, o famoso chuveirinho, ó. Esse raiz de 5 vai multiplicar esse raiz de 5 e depois vai multiplicar a raiz de 2, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz quadrada de 25. Por quê? 5 vezes 5, 25. Mais raiz de 5 vezes 2, vai ficar raiz quadrada de 5 vezes 2, que dá raiz quadrada de 10, certo? Agora, vamos pegar esse 2, multiplicar por esse e depois esse raiz de 2 multiplicar por esse, tá? Raiz de 2 vezes raiz de 5 dá raiz de 10 também. Mais raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4. Tudo dividido por... Aplica produtos notáveis aqui, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz... Vamos colocar aqui, ó. Raiz de 5 ao quadrado menos... Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2 ao quadrado, certinho? Agora, nós vamos continuar aqui, que a conta é grande, né? Olha só, raiz de 25 é 5, né? Mais... Olha, eu tenho uma raiz de 10 mais outra raiz de 10. Então, tem duas raiz de 10, não tem? É o que eu vou colocar aqui, ó. Duas raiz de 10. Mais raiz quadrada de 4 é 2. Tudo dividido por... Raiz de 5 ao quadrado corta a raiz, corta o quadrado, fica 5 menos... Aqui, raiz de 2 elevado ao quadrado corta a raiz, corta o quadrado, fica 2, tá bom? Agora aqui, você já pode finalizar fazendo assim, ó. 5 mais 2, 7. Aí, mais 2 raiz de 10. Esse aqui não mexe, dividido por 5 menos 2, 3. Tá aí a resposta final dessa letra F. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, pessoal? Dê um curte aí. Olha o tamanho da tarefa que eu ajudei vocês, tá bom? E aí, vamos lá.